Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. Nessa véspera do Dia do Trabalhador, a nossa equipe está aqui na Alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona leste de Manaus. Essa pista é famosa de conhecimento de muitos motoristas por inúmeros problemas que acontecem. Problemas como esse que a gente vai mostrar agora e que atrapalham a vida não só de motoristas, como também de pessoas que moram por aqui ou até microempreendedores, microempresários, como é o caso desse senhor que está aqui ao nosso lado. O problema está bem em frente ao local de trabalho dele, João Luiz. João Luiz, muito obrigado por atender ao atual essa manhã. Essa buraqueira não é de hoje, não é? Não. Bom dia, primeiro lugar. Essa buraqueira já vem há mais ou menos um ano que tem esse negócio aí. Era ali atrás, fecharam uma, duas, três vezes e eu não sei porquê, mas a engenharia parece que não pensa para fazer um negócio que preste e acaba resultando isso aí. Você pode ver que está uma água, caminhões passando, quebrando tudo. É isso aí que está precisando, está atrapalhando o nosso trabalho. Geralmente isso é do lado de quem vai para o bairro, não é? Não é em frente ao caíque, do lado oposto. É, o lado oposto ao caíque, é o sentido do bairro. Então, de manhã é o maior engarrafamento devido a sair. Agora com essa chuva que está, a coisa fica muito feia. Em que isso causa problemas ao senhor, já que é em frente do seu local de trabalho? Bom, acessibilidade é uma das primeiras coisas. E o transtorno de ver o trânsito dessa forma, um caos, atrapalha o meu negócio. Nós somos meio de muita gente que tem aqui. Olha, nós somos distribuidora Gabrieli, então daqui a pouco está maior isso aqui e não vai prestar mais para nada. Haveria solução na sua avaliação que o senhor não é engenheiro, mas ouve de engenheiros da prefeitura coisas que, segundo o senhor, são até absurdas? São. Realmente, eu não entendo por quê. Mas, na minha opinião, se eles fizessem uma galeria pequena e transportassem água para o outro lado da rua, que tem lá um esgoto, uma galeria grande, acabaria com isso. Mas, parece que ele, como ele só ganha dinheiro para fazer, todo dia ganha dinheiro, ganha dinheiro e aí? Quem que vai resolver o problema? Não vai. Financeiramente, eles estão bem. João Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no atual. Obrigado, um bom dia para vocês e um ótimo dia dos trabalhadores. Para o senhor também. Agora, nós vamos mostrar a buraqueira aí, ó. Dá uma olhada só. Motocicleta tem dificuldade. Motoristas de carro pequeno têm dificuldade. Aquele caminhão que a gente mostrou já há pouco, que está estacionado, conversei com o motorista, esse caminhão à sua esquerda do vídeo aí, ele está estacionado porque ele pretende descarregar esse material aqui. Aqui próximo. Ele disse, olha, é a minha primeira vez que eu estou vindo por aqui. E quanta dificuldade já nessa localização. Tem uma moça que vende café da manhã também aqui, um senhor, né? É, ela é amiga da gente. Mas, pô, também o trabalho dela fica prejudicado. Então, tem que resolver isso logo. Obrigado. Dá uma olhada só. A gente vai manter a imagem aí. Quando vierem veículos, eles têm que parar. Olha esse caminhão que está passando agora aí, ó. Eles diminuem, vão bem devagar, para poder passar por essa buraqueira. Motocicleta, a mesma situação. E o nosso entrevistado, que está aqui, o senhor, João Luiz, disse que já aconteceram acidentes, o mais recente, ontem. Foi ontem. Ontem, lá pelo meio-dia, mais ou menos, um rapaz veio de uma moto, arrebentou tudo aí, quebrou, quase atinge até o que nós estamos fazendo, entendeu? Então, se torna perigoso para todo mundo. Não tem condição desse jeito. Mais uma vez, a gente agradece ao senhor e espera que a Secretaria Municipal de Infraestrutura possa resolver essa situação de buracos. E, ó, gente, não é um buraquinho, não. A gente contou aqui, pelo menos, seis, sete, oito, nove buracos que aqui estão. Um deles é bem maior, fica no meio da pista. Exatamente no meio da pista. O local mais preciso é em frente ao CAIC, que é o Centro de Atenção Integral à Criança, Edson Mello. É esse local. E, como você observa, os carros têm que diminuir a velocidade, porque os que são menos avisados e não sabem desse problema, vão acabar tendo maior dificuldade. Todos os veículos passam bem devagarzinho, não tem outra maneira. Veículo maior, como esse, novamente aí, tem que diminuir para passar devagar. E isso acontecendo em uma das principais vias aqui da Zona Leste, que é a Alameda Cosme Ferreira. A qualquer momento, nós voltaremos com outras informações aqui no Atual, lembrando a você que você, nosso seguidor, pode rever todos os vídeos do Atual. Acesse amazonasatual.com.br barra tvatual. Você vai ver essa e outras reportagens. Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. EO AR Remembers? Oiatdoor.com.br barra tvatual.com.br barra tvatual.com.br carra tvatual.com.br. E o그.com.br barra tvatual.com.br precede o Pai amused.